Todos os anos, os Cabo Verde Music Awards distinguem os artistas que têm levantado a voz em prol de causas sociais. Este ano não foi diferente. Em parceria com o CVMA, as Nações Unidas, através da Unicef e do FNUAP e o ICIEC, uniram-se para distinguir, diante dos nomeados, quem se destacou no último ano no exercício da sua responsabilidade social. A escolha recaiu sobre uma artista que muito tem feito pela causa da igualdade de género, empoderamento feminino e luta contra a VBG. Um reconhecimento merecido. Pensamos que nada melhor realmente do que ter artistas, a voz dos músicos Cabo Verdeanos, desta voz maravilhosa e desta música maravilhosa para ampliar esta mensagem e eles têm feito muito, muito por isso. O vencedor desta categoria é alguém que tem uma fundação, que trabalha em particular com crianças, mas também tem um projeto específico de empoderamento de mulheres. Já adivinhada, não é? A vencedora deste prémio é... Neuza de Pina! Tem coisas que nunca se esperam na vida, né? Mas vida é sobre o momento. E obrigada, só tenho que agradecer. Dou o diamante, minhas lutas que tentaram estar fazendo. Todo dia tem chegado a nos estudos, já que não tem grandes membros, líder, governo e pessoas que podem fazer alguma coisa para Cabo Verde, então a pergunta é, até quando nós estamos mais na Cabo Verde, uma maneira de ficar mais calada com o abuso sexual. Amor, não tem muita família calada, amores, que tem de pôr na mesa esse marido da presa. Por favor, vamos fazer alguma coisa, amores, traumas, traumas que abuso sexual para trazer, VBG e tudo o que é os outros, é grande. Muito agradeço, conheço que eu conheço a minha trabalha, eu sigo na página. Obrigada, segue, por todo esse trabalho, sou contente, sou tão contente, feliz. Obrigada, fundo do coração. Obrigada, fundo do coração. Obrigada, fundo do coração.